Oi e aí galera seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal nesse vídeo de hoje aqui galera vou estar respondendo para vocês a dúvida aí de quem tem se tem como baixar iFood para entregadores no iOS o sistema operacional do iPhone galera então a resposta é não galera o iFood para entregadores foi removido do iPhone como vocês podem ver aqui na App Store que é a loja oficial de baixar aplicativos do iPhone ó não tem um aplicativo aqui ó foi removido se vocês quiserem tá usando galera vocês vão conseguir somente o Android alguns anos atrás ele tinha galera mas só a empresa do iFood resolveu deixar só para os celulares sistema operacional operacional Android beleza e é isso galera espero que eu tenha ajudado vocês tente a dúvida de vocês deixa o like aí no vídeo se inscreva no canal para ajudando a gente e é isso galera tamo junto valeu galera e tchau fui